E aí galera, tudo bem com vocês? Esse é mais um daqueles vídeos falando aí das novidades do elenco do Cruzeiro. Esse não é exatamente um jogador contratado, né? Ele já pertencia ao Cruzeiro, é cria da nossa base, inclusive já fez alguns jogos no Profissional em 2016, mas agora volta ao clube com outra rodagem, experiência de ter jogado primeira divisão no futebol brasileiro e se destacado bastante a serviço da Chapecoense. Estou falando de Fabrício Bruno Soares de Farias, zagueiro de 22 anos, inclusive completa 23 agora no dia 12 de fevereiro, 1,90m de altura, inclusive jogou junto com o Murilo um bom tempo na base do Cruzeiro, no time sub-20, e foi exatamente onde ele iniciou a carreira. Se tornou profissional na temporada 2016, onde realizou oito partidas pelo Cruzeiro e marcou um gol. Sua estreia no Profissional foi numa vitória por 3x2 sobre o Boa Esporte, fora de casa. Num dia que o Cruzeiro jogou com o time reserva, ganhou com dois gols de Douglas Coutinho e um de Alano, e o Fabrício Bruno entrou na reta final daquele jogo na vaga do zagueiro Léo. Foi a única oportunidade que ele teve de jogar com o David enquanto era o treinador, e ele só voltou a jogar pelo Cruzeiro quando o técnico era Paulo Bento, lá no mês de junho de 2016. Ele também entrou no segundo tempo numa vitória no Clássico contra o Atlético Mineiro por 3x2. Foi um clássico muito louco que o Cruzeiro teve um monte de jogador expulso. O Fred, na época, estava estreando pelo nosso rival, e foi um dia que teve gol do Riascos pra gente, teve gol do Bruno Rodrigo. Digamos que definitivamente foi uma tarde atípica, né? O Fabrício ainda teve mais algumas oportunidades quando o Paulo Bento era o treinador, entrou em algumas roubadas, como em jogo contra o Grêmio fora de casa, e marcou seu único gol com a camisa do Cruzeiro até o momento, justamente numa partida contra a Chapecoense lá em Chapecó, clube que, ironicamente, ele defenderia por duas temporadas. Com a chegada do Mano Menezes, o Fabrício ficou no banco em inúmeras oportunidades, mas não chegou a ser chamado a ação em nenhum dos últimos jogos do Campeonato Brasileiro. E logo após ali o acidente da Chapecoense, aquele processo de reestruturação do time catarinense, o Fabrício foi um dos jogadores que o Cruzeiro emprestou imediatamente ao time de Chapecó pra tentar ajudá-los nessa retomada, né? Na época foi, além do Fabrício Bruno, também o zagueiro Douglas Groli. Ele iniciou a temporada 2017 como titular lá em Chapecó, depois perdeu a posição, ficou um tempo fora, e recuperou essa posição durante a disputa do Campeonato Brasileiro, onde fez, de fato, uma trajetória muito boa. Foram 40 jogos durante o ano e um gol marcado, tá? Esse gol foi marcado, inclusive, numa vitória contra o Palmeiras em São Paulo. Iniciou 2018 ainda mais como uma referência da defesa da Chape, marcou um gol na vitória por 1x0 contra o Havaí pelo Campeonato Catarinense, mas no final do mês de fevereiro, o Fabrício teve uma lesão. E essa foi uma lesão complicada, ele, inclusive, fez grande parte do tratamento no Cruzeiro, ele tava com problema de pubs, e foi o nosso médico aí, né, o doutor Sérgio Campolina, o responsável por conseguir recuperar o jogador e botar ele em ponto de bala novamente. O Fabrício só voltou a jogar pelo time principal da Chapecóense no início do mês de novembro. Mas dos sete jogos que ele atuou nessa reta final, a Chapecóense venceu três, empatou um, inclusive em três oportunidades ficou sem sofrer gol. E isso foi o suficiente pra equipe de Chapecóense conseguir se salvar do rebaixamento, né, o time teve numa situação muito complicada na temporada, e o retorno do Fabrício ajudou muito a Chape naquele momento que parecia que a Vaca já tinha ido pro brejo, eles conseguiram se recuperar e seguem aí na primeira divisão nacional. Houve um certo impasse pra 2019, né, o Fabrício ficou meio que esperando pra ver se rolava aquela transferência entre Cruzeiro e Grêmio, se o Murilo ia embora, com isso ele iria ocupar a vaga do Murilo no elenco do Cruzeiro, ele seria reintegrado, já havia um certo acordo nesse sentido, como a transferência pro Grêmio não rolou, o Fabrício seria mais uma vez emprestado a Chapecóense. Mas aí acabou rolando a negociação do Manuel, que foi pro Corinthians, e com isso o Cruzeiro requereu a volta do jogador, e o Fabrício Bruno tá de volta pra ajudar o Cruzeiro nessa temporada 2019, e acho que tem tudo pra dar certo aqui. O Fabrício é um zagueiro muito bom, é um cara que tem vigor físico, é alto. Eu sempre gosto de lembrar, né, que no ano passado eu falei em dado momento que na base do Cruzeiro, da dupla Fabrício, Bruno e Murilo, o bom era o Fabrício, o Murilo realmente dava uma paçocada boa. E como o Murilo era titular do time, tinha feito ótimo desempenho ali na reta final de Copa do Brasil, só faltaram me matar. Mas fato é que o Murilo evoluiu muito bem, é hoje um zagueiro muito melhor do que era na nossa base, e o Fabrício também, tá? Pra quem viu ele jogando na Chapecóense, sabe que ele jogou muita bola por lá, e se for pra comparar com outros zagueiros jovens que tem se destacado no futebol brasileiro nos últimos anos, eu realmente não acho que o Fabrício fique devendo pra nenhum deles. Acredito que estamos muito bem servidos no setor e espero que o Fabrício tenha oportunidades de mostrar seu futebol no Cruzeiro, coisa que não aconteceu em 2016. Talento pra jogar bem pelo clube ele tem, e eu confio muito no futebol desse jogador, beleza? Bom, galera, essa é a minha opinião, eu gostaria que vocês deixassem a sua aí nos comentários, se acham que o Fabrício tem de fato qualidade pra nos ajudar na temporada. Se gostou do vídeo também não esquece de deixar o like no vídeo e de se inscrever caso ainda não seja inscrito, beleza? Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!